Vamos ser atacados por uma hora de zumbis muito loucos neste mapa do Roblox, galera! Então já pode deixar o like, se inscreve agora no canal, tenho certeza que vocês vão gostar e vamos ver o que vai rolar neste ataque zumbi, Felipinho. Tá preparado pra se defender dos zumbis? Tô muito pra cá! Cara, é muito zumbi, vocês não tem noção. Vamos ver como é que vai rolar esse mapa, é muito legal no Roblox, galera! Isso mesmo! Bora jogar! Bora que bora! Bora! Bom, aqui é o seguinte, Felipinho, aqui é uma arena, você tá vendo aqui, ó? Opa, o que é esse ponto vermelho? É um laser. Ah, é da minha arma! É da sua arma? É um laser. Mas cadê o zumbi? Eu também não. Oi, papai! Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Aqui, ó. E aí, Felipinho, beleza? Sobre o presente, hein? Vamos lá, ué. Tô pulando aqui, ó, tô pulando. Ai, cadê o zumbi, cara? Tá muito estranho isso aqui, hein? Eu vou descer, eu vou descer. Não, cara. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Olha o tamanho desse prédio! Ainda bem que não dá pra cair. O louco, tem uma metralhadora aqui, hein? Ó, tem uma metralhadora aqui. Já achei um zumbi aqui, cara! Tem um zumbi aqui. Eu tô vendo! Pronto, matei um. Como que atira? Acho que é só apontar pra ele, hein? Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus! Ai, caracas, caracas! É só apontar pra ele. Tem um esqueleto? Tem um esqueleto, tem um esqueleto. Vai, 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 vai. Beleza, ó, a coisa vai começar a piorar. Aqui, aqui, aqui. Tem zumbi! Tem zumbi azul, cara! Tem zumbi azul! Beleza, conta pra ele. Só pra ele. É, tem zumbi aqui. Tem zumbi, tem zumbi. Vou sair, você sair. Você sair, recua, recua. Recua, recua. Sai, vai, recua. Sai, vai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Aqui, aqui. Aqui, atira, tira. Sai, sai, sai. Sai, sai. Beleza, beleza? E se morrer, o que acontece? Morre? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que a gente tem que se defender aqui. Cuidado pra trás. Ai, ai, ai. Tô me atacando por trás. Ai, sai, sai. Ai, ai, eu vou morrer. Vou morrer. Nossa, tem muito, tem muito, Felipinho. Tem muito, cara. Eu tô muito. Eu não tô aguentando. Ai. Pera cá, pera cá, pera cá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tira, 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 tira. Rapido, sai de mim. Rapido, sai de mim. Rapido, sai de mim. Cara, é muito difícil, porque eles vêm por trás. E a visão... Ai, 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 ai. Tava, tava, tava. Morre, beleza. Ai, eu tô morrendo. Caraca, eu troquei de arma. Por quê? Por quê? Por quê? Ai, ai, ai. Caraca, pera cá. Peguei outra arma. Pegue outra arma. Sai. Tem zumbi com um dente afiado. Peraí, eu vou tentar te ajudar. Rapido, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Rapido, rapido. Sai, sai, sai. Eu tô morrendo, Felipinho. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Cara, tem muito zumbi. Cara, tem esqueleto. Tá aqui, atrás de você. Esqueleto, esqueleto. Sai, sai, sai. Vixi, eles tão indo tudo pra gente chegar. Toma, 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 toma. Sai, sai, sai. Toma, toma, toma. Matei um monte, matei um monte, matei um monte. Tô matando, tô matando. A galera não vem aqui. Não vem aqui. Não vem aqui. Socorro. Vixi. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. Eles só precisam não vai ser do. Morreu, morreu, morreu. Eu tô morrendo, socorro. Peraí, por quê que eles tão parado? Eles tão parado. Peraí, agora tô andando, tô andando, tô andando. Ai, ai. Caraca, você tá engatinhando. Ai, agora é o próximo nível. Morri. Eu morri, cara. Eu morri. Nós estamos em uma outra voltada aqui, Felipinho. Vamos tentar ficar todos juntos. Agora eu tô aqui numa outra arena. Ó, ó você aqui. Não, não é você não. Eu tô com o rastinho e o cascão. Oi, papai. Tá aqui, tá aqui. Beleza, ó. Vamos ficar perto dos nossos parceiros aqui. Como eu tiro esse negócio da tela do vídeo? Galera, se vocês souberem, como eu tiro esse negócio da tela, fala pra gente. Gente, alguém já perdeu vida. Com certeza tem um zumbi pra cá. Ó, daqui a pouco começa um monte de zumbi. Só que a vantagem é que aqui a arena é aberta, hein. Vamos lá. Vamos ficar perto dos nossos amigos. Porque junto... Então é a vantagem dos zumbis. Juntos somos mais, hein, cara. Ó, peraí. Sim. O que é isso aqui? Chegando aí. O que é essa bola aqui? Igual. O que é isso aqui? Um troféu? O que é isso? Ah, não sei. Preencha todas as quatro esferas da alma para desbloquear a máquina modelo 115. Caracadinho. Nossa. Então a gente tem que achar... Peraí. Quatro esferas. Caraca. Que zumbi vem de fora? Os zumbis estão lá fora. Eles vêm de fora. Eles vêm de fora? Então, peraí. Peraí. Beleza. Ó, matou ali. Beleza. Ah, tem outras esferas. Preencha todas as esferas. Cara, como que eu vou preencher? Ó, ó. Tem zumbi entrando aqui. Peraí, peraí. Ah, tem como sair. Tem como sair aqui. Ó, a cerca tá aberta. O que é isso? Eu acho. Peraí. Ó, tá olhando aí. Vai dando cobertura. Vou sair um pouco pra fora. Ah, não. Não, não dá pra eu sair. Não dá pra eu sair. Au. Beleza, bateu aí. Nossa, tem que me passar aqui. Atirar automaticamente. Aqui do seu lado, cara. Olha do seu lado. Vai, 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 vai. Vai sair, beleza. Do seu lado? Não. Não. Ah, não. É do meu parceiro. Do meu parceiro. Ó, tem mais aqui. Tem mais aqui. Nossa, eu tô protegendo. Eu tô protegendo o meu parceiro. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, beleza. A espelha já tá a sua ali. Meu Deus, o zumbi tá rastrejando. O zumbi tá rastrejando no chão. O que que é isso, cara? O que que é isso? Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, mano. Que humor. Ó, onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Ó, eu tô com três pessoas aqui. Eu tô com três pessoas. Sai, o espelhoto, sai. Vem aqui perto. Sai, 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 sai. Você vai morrer sozinha aí, Bribi? Cadê você? Tem alguém junto comigo. Ah, beleza, beleza. Eu tô com outras duas pessoas aqui. Beleza. Sai daqui. Nossa, tem um esqueleto boxeador. Peraí, eu vou aí. Eu vou ajudar aí. Peraí. Onde você tá? Tá aí, tem um zumbi atirando em mim. O que que eu faço? Atirando? Sim. Peraí, zumbi atira? Aqui, eu tô matando um... Nossa, ele rastreja rápido. Sai, 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 sai. Beleza. Cadê você? Cadê você? É você? Cadê? 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 Caracas, mano. Cadê você, cara? Você tá correndo de mim, mano. Não sei. Felipinho, você tá isolado. Você vai morrer, Felipinho. Você vai morrer. Eu tô indo pra... Pra um carinho ali. Que não é você. Ah! Sai, esqueleto boxeador! Caracas, eu quero achar o Felipinho. O Felipinho é louco. Ele gosta de morrer mesmo, galera. Aqui, mais um zumbi. Toma, toma, toma. Sai daqui, esqueleto boxeador. Você já viu o esqueleto boxeador? Boxeador, não. Felipinho, eu preciso te achar. Onde você tá, menino? Eu não sei. Cadê o ponto... Meu Deus, mudou o mapa. Mudou o mapa. Peraí, agora... Cadê você? Peraí, eu vou tentar... Ó, tem uma galera aqui. Eu tô no meio de um monte de gente. É só você que eu procuro um monte de gente. Um monte de gente? Aqui, moleque! Aí, beleza, beleza, beleza. Vamos ficar juntos. Aí, agora sim. Agora sim, Pepe. Vamos lá. Ó, vai vir subir por tudo que é lado, hein? Fica esperto. Essa máquina de pedirante aqui, eu posso pegar o meu pedirante? Comprar. 2.500 pontos. 2.500 pontos. Eu tenho 590. Eu tenho 590. Eu tenho 860. Ó, tem negócio de saúde aqui, ó. Peraí, ó. Vem aqui no canto, você vê. Que massa. Vem, ó. Vou vir aqui, ó. Peraí, eu acho que dá pra restaurar a vida aqui, hein? Vamos ver. Dá pra restaurar a vida? Vamos ver. Compre. Ó, 3.000 pontos. Cara, é pra restaurar a vida. Ou pra você ficar mais forte. Aí é top, hein? Sai, tem um zumbi gigante! Vixe, vixe, vou morrer aqui. Ai, meu Deus. Ele tem vida, ele tem muita vida, meu pai. Beleza, vou tentar te achar, vou tentar te achar. Meu Deus, tem um gigantão aqui. Que que é isso, galera? É, é um robô. É um robô gigante. Tipo ele é do mal mesmo. O objetivo é derrotar esse robôzão. Vai, 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 vai. Vamos derrotar ele, vamos derrotar ele. Boca nele. Cuidado com os zumbis. Ai, os zumbis estão me atacando. Nossa, quantos zumbis atrás de mim, credo. Nossa, ai, ai, sai, sai, sai. Caramba, boxe, seu amor. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Atira, tira, 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 tira. Tô matando, tô matando. Vai. Ó. Eu matei vários zumbis já. Atirei nesse chapão. Ai, tô tirando, tô tirando, tô tirando, tô tirando, tô tirando, tô tirando. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito difícil, cara. Isso vai ter zumbis. Ai, meu Deus, tem muitos zumbis atrás de mim. Peraí, 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 tô tentando... Cara, eu tô tentando eliminar esses zumbis aqui, sai. Não, não. Sai, sai, sai. Beleza, tem um espírito aqui, sai. Eu tô acabando sozinho com o chapão. Beleza, beleza. Ó, eu tô tentando matar os zumbis aqui, cara. Tá muito difícil. Eu vou só... Sai, 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 chapão, sai, sai. Sai, chapão. Beleza, matei. Agora, cadê o chapão? Cadê o chapão? Você tá perto do chapão? Sim, eu tô... Eu tô aqui, ó. Tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando, tô atirando. Vixi, mania. Agora vai aparecer zumbis aqui, hein. Sabia, sabia. Deixa eu matar esse zumbi aqui, sai daqui. Beleza, bateu o zumbi. Cadê o chapão? Cadê o chapão? Beleza, vamos sair. Não, 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 não. Na cabeça, sai. Sai, sai. Na cabeça, na cabeça. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, quantos zumbis aqui. Vai, cadê o zumbi? Aqui. Eu tô atirando, eu tô atirando. Ai, ai, sai, sai, sai. Sai, ele ficou assistindo. Ai, 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 ai. Ele ficou preso, ele ficou preso. Ele ficou preso, ele ficou preso, mas eu tô com zumbis aqui. Agora ele saiu, ele saiu, ele saiu, cara. Sai, zumbi. Ai, essas áreas firminhas explodem, cara. Tem que tomar cuidado. Sim, é isso que eu já tinha percebido. Eu não tinha percebido isso, não. Vem, vem na cabeça, vem na cabeça. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Vem na cabeça, deixa a mão. Ele é tão grande, você perde ele. Meu Deus, achei um esqueleto boxeador. Agora, tipo, o que você falou? É. Caracas, mano, é difícil, porque você tem que acertar o chefão e desviar dos zumbis. E entra acertando a cabeça dele. Na cabeça dele, ele tá muito mais dando. Muito mais dando. Ai, 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 eu vou morrer. Ai, meu Deus, quase, quase. Ai. Pera, 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 pera. Eu matei! Aêê! Eu matei! Eu matei! Eu matei! Toca aqui. Boa, galera! E sim, é top, hein. Sensacional, cara. Sensacional. Agora é outro mapa diferente. Ó, tem um negócio de refrigerante aqui. Cara, depois eu vou jogar mais pra evoluir isso aqui, hein. Onde você tá? Onde você tá? Caramba, eu tô vendo três pontinhos. Eu tô junto com dois caras. Tá, então você deve estar aqui, ó. Peraí. Eu tô aqui dentro, tô aqui dentro. Olha lá, eu tô aqui. Tem um buraco aqui. Olha lá, eu tô na área. Opa, tem um zumbi ali. Eu tô vendo um zumbi por esse buraco. Eu também, tô atirando, tô atirando. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Ai, ai, vai, vai. Olha, vai atrás. E aí, cara, beleza? Olha, mas... Olha, faz mais. Cadê? E aí? Ó, volta pra isso, tem que eu atirar bem, não, cara. Sai fora, véi. Ó. Ai, meu Deus, eles estão entrando por um buraco. Tem que subir, professor. Meu Deus, sai, 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 sai. Beleza, matei, matei. Fica de olho, fica de olho. Cara, aqui tá muito perigoso, hein. Peraí. Ai, meu Deus, estão zumbi. Sai, Rastejano. Beleza. Tá, agora, peraí. Vamos ficar de olho em todas as entradas. Olha, tem um bim aqui. Atirei na cabeça, beleza? Nossa, que zumbi é esse? É um zumbi com armadura. O quê? Nossa, ele tem muita vida. Cara, você me deixou sozinho no mercado. Ele tem muita vida. Caraca, cara. Mata aí, boca, mata aí. Sai daqui, Rastejano. Sai, 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 sai. Ó, ali na rua, ali na rua. Nossa, tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Peraí, peraí. Ai, meu Deus, você perdeu. Sai, 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 sai. Mata, 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 mata. Tem vez de um buraco, professor. Você percebeu? Beleza, percebi. Ai, aqui atrás de mim. Caraca, cara, cara. Ai, ai, meu Deus. Peraí, vamos achar um lugar mais seguro. Peraí, aqui tá muito difícil. Meu Deus, tem um buraco. Que pula. Ele pula. Ai, ai. Eu carreguei. Ok, sai, sai, sai. Beleza. Aqui, toma, 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 toma. Beleza. Aqui, pula de fata também. Sai, sai, sai. Sai, você tá morrendo. Sai, não vai entrar aqui não. Você também não vai entrar aqui não. Você não vai. Ai, ai, ai. Acabei que você pegou. Ai. Felipinho não deu cobertura pra mim, galera? Tá, vamos lá. Sai, sai, sai. Cadê você? Você é esse aqui? Eu tô morrendo aqui fora. Beleza, vamos lá. Cadê o nosso parceiro? Os nossos parceiros tão... Vixi, tão lutando por aí. Ó, tem um monte... Oxi, o nosso parceiro tá morrendo, cara. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, o parceiro morreu. Ele morreu? Morreu. Cara, cara. Pera aí, pera aí. A situação tá ficando delicada. Pera aí, vamos sair correndo. Sai, sai correndo um pouco. Sai, sai. Sai. Subiu minha mente. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, beleza. Vai. Vamos ficar de olho e vai. Onde você tá? Eu tô revivendo ele. Eu tô revivendo. Ah, tem como reviver, meu Deus? Reviver, reviver. Ótimo, 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 ótimo. Eu não sabia disso. Pera aí, é muito bom saber. Aqui, atira. Ai, 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 ai. Atenço você. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Assim eu vou morrer, galera. Ai, meu Deus, sai, meu Deus. Sai, sai, sai. Pera aí, eles tão vindo por aqui, cara. Eles tão vindo por aqui. Toma, 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 toma. Beleza. E sorte que a máquina explodiu o zumbi. Cara, é o seguinte. Ó, ó, ó. Olha, olha aquela cera. Ai, meu Deus, sai. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou ter que correr, vou ter que correr. Vou ter que correr um pouco. Eu vou morrer, vou morrer. Pera aí, eu tenho que trocar de arma. Vixi, mano, eu troquei uma arma muito louca. Corre, ele vem meus amigos. Beleza, vamos lá, ó. Vamos vir pra cá. Ó, eu troquei de arma também. Ó, ó, ó. Já deu um monte lá, lá. Nossa, peguei uma bazuca. Meu Deus. Nossa, eu peguei uma bazuca. Caracas, eu tô errando. Caracas, mano. Eu tô errando, eu tô errando. Pera aí. Meu Deus, que susto, velho. Que susto, mano. Que susto. Tem mais, tem mais. Ai, errei, errei. Ai, tem uns um vermelhão aqui. Toma, 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 toma. Beleza, morreu, já era. Tem mais aqui. Sai. Toma. Ai, 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 ai. Toma, toma. Rapaz, a bazuca nasce, hein. O que é isso com essa amarela aqui? O que é isso com essa amarela aqui? Espera dar alma azul cheia. Espera dar alma azul cheia. Ai, eu tenho que pegar essa amarela, cara. Onde que você tá amarela? Ah, atrás de você. O que? Atrás de mim agora. Toma, atirei. Atirei, atirei. Ai, meu Deus, 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 sai, 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 sai. Atira, atira. Por que não quer atirar? Ai, meu Deus, eu vou... Cadê você? Eu não quero correr. Eu tô sem munição, eu tô sem munição. Ferrou. Agora for. Troca arma, troca arma. Toma, 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 toma. Beleza, eu tenho que achar a esfera amarela. Tô correndo. Aquilo ali, o que que é? É rosa. Putz, a amarela tá do outro lado ainda. Cadê essa amarela? Ué, onde que tá essa amarela, galera? Não tô entendendo. Eu tô vendo verde, mas não tem amarela aqui. O que que é isso aqui? Caracas, maracas, maracas. Prepare-se pra rodada deles. Ah, beleza. Acabou a rodada então, né? Beleza, galera. Olha só. É muito legal esse jogo. Eu vou continuar evoluindo. Se vocês querem uma série desse jogo, deixe um like, se inscreve agora aí no canal. Isso mesmo. E deixe nos comentários. Eu quero mais gameplay desse jogo muito louco. dos ataques zumbis do Roblox. Eu vou encerrando o vídeo por aqui antes que eu seja atacado por trás, beleza? Felipim, me defende, hein? Tá bom. Beleza, galera? Tchau, galera. Valeu! Eu vou castar os zumbis. Só tá aparecendo zumbis. Ah! Eu vou castar os zumbis do Roblox. Eu vou castar os zumbis do Roblox. Eu vou castar os zumbis do Roblox.